Muita gente que nos procura, adultos e crianças com problemas respiratórios, do trato respiratório, às vezes problemas graves causados pelo excesso de consumo de leite. São alimentos que influenciam no seu organismo e proporcionam mais facilidade para que você adoeça das vias respiratórias. Então, se a gente começa a cuidar da alimentação, hábitos de vida, a gente começa também a ter uma saúde melhor e a gente vai ser menos atacados, não, nós vamos estar menos suscetíveis aos problemas respiratórios. Menos frágeis. ...de terceirizar a sua vida. Dá trabalho? Dá também. Trabalhei, gente, trabalho. Tenho quatro filhos, dois netos, três cachorros, um monte de bicho. Eu trabalho todos os dias da minha vida. Se alguém quiser um cachorro, eu posso dormir. Lava o roupa também, faça as mesmas coisas que vocês também. Só que, você vai cuidar da sua saúde, você precisa tirar o seu tempo para fazer a sua comida. Mas para de ficar tanto tempo usando o celular ou fazendo coisas diante da televisão, prepare o seu alimento. Isso é muito saudável. E para você que tem uma criança em casa, é importante você parar esse tempo e preparar para ela o que a gente chama de mamar, de TV, de mamadeira, o nome que você quiser dar. Porque você acostuma a criança a tomar aquilo. E, ó, carne é gostoso, leite é gostoso, açúcar é gostoso, só que faz mal. É importante que você não habitue o seu filho a consumir coisas que você hoje tem dificuldade de tirar da linha. Gente, é comprovado cientificamente açúcar tem o mesmo efeito de dependência química no nosso cérebro do que drogas que são vendidas aí comercialmente. A gente é dependente químico do açúcar. Isso está comprovado em pesquisa científica. Não sei o que eu estou falando, não. Então, por que eu vou oferecer uma coisa dessa para o meu filho? Não tem sentido. É extremamente importante você começar a ter consciência de que muitos dos problemas que você pode desenvolver na sua vida estão ligados à sua alimentação, aos seus hábitos de vida, diretamente. Gente, leite é um troço super alergênico. Criança que tem bronquite não deve tomar leite. Seu filho tem bronquite? Ai, não é, Daniel? Exagera. Como é que eu não vou dar leite para o meu filho? Então, tá bom, vou te fazer uma proposta. Seu filho tem bronquite? Tá? Peitão cheio? Tira o leite dele uma semana para você ver o que acontece. Seca, né? Nossa, secou o peito dele. Maravilha. Então, por quê? Porque a porcaria do leite é altamente alergênica para o nosso organismo. Aumenta a produção de muco. Aumenta a imunoglobulina E, que é a alergênica, que é a parte do nosso sistema imunológico, que é a alergênica. E aí você se lasca nesse caminho. Então, gente, tem problema respiratório? Não use leite nem de vaca, nem de cabra, nem de búfala, nem de égua, nem de camelo, nem de galinha, nem de pato. Mas é para você, tem um monte de gente aí que tem filho e fala assim, mas eu vou fazer o desmame do meu filho com o quê? Gente, eu tenho quatro filhos, tá? Minha primeira filha é uma moça uns cinco meses, seis meses só. Porque era muito jovem, comecei a trabalhar e aí não deu muito certo no começo. O segundo mamou até os dois anos. O desmame dele fiz com leite. Porque eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Não, ele não sabia nada. Não sabia nada. A gente comia miojo, gente. Tomava Coca-Cola. Olha, a gente também já fez isso. Quando nasceu o terceiro, que foi o Arthur, ele mamou até os dois anos e meio. E o desmame dele foi com? Chá. 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 Ele adorava tomar chá. Ele tomava chá. Tomava chá. Tomava suco. E aí, ele tomava vitaminas, que nós fazíamos com frutas, com leite de soja, com outros leites. E agora, o Inácio passou por um desmame forçado aí, é um ano de idade, né? Força da necessidade. Porém, ele não toma leite de vaca. Ele toma leite de castelo. Leite vegetal. E aí, gente... Só de fazer leite de N vegetais, é até de... Outro dia, eu aprendi a fazer leite de semente de maracujá. Pensa só. Olha só. E aí, o pessoal fala assim, ah, mas dá trabalho. Mas custa caro. Meu, até quando você vai terceirizar a sua vida? Custa caro. Faz leite de amêndoa. Faz leite de aveia. Você comprar, pronto. Vai custar caro se você comprar de uma marca muito cara. Ou mesmo se você fizer do seu filho um pequeno bezerro. Seu filho vai mamar uma mamadeira de leite à noite? E aí, você pode bater esse leite com uma fruta, com alguma coisa? Você consegue otimizar o leite. E outra coisa, hein? Mamães e papais. Mas leite é uma fonte importante de cálcio. Porque meu filho está na formação dos ossos e dos dentes. Ele precisa desse cálcio. Você está inspirado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora, vamos lá. A vaca não toma leite. E ela produz um leite rico em cálcio. E sabe de onde veio esse cálcio? Da grama. Mas não vai comer grama. Do capim. Você não precisa comer capim. Então, eu vou dizer para você que fonte de cálcio é vegetal. Vegetal é fonte de cálcio. Você pode ter certeza que o cálcio que você consome de um vegetal, ele é bioabsorvido com muito mais eficiência do que o leite que vem da vaca. Do que o cálcio que vem do leite da vaca. O que o Daniel falou a respeito do leite, motivo de toda essa discussão, é porque tem muita gente que nos procura, adultos e crianças, com problemas respiratórios, do trato respiratório, às vezes problemas graves, causados pelo excesso de consumo de leite. E aí, gente, leite, manteiga, requeijão, queijo... Vocês não precisam ser ascetas, não precisam ser monges, vocês não precisam ser isso. Mas eu digo para vocês. Ah, eu gosto tanto de comer um queijinho no final de semana, uma pizza que tem mussaré. Vou dizer para vocês. Primeiro, tem mussaré que a gente comprou agora... Leite de aveia pode. Leite de aveia... Qualquer vegetal, gente. Se não fugiu, não latiu, não gargalhou. Se não saiu da preta de um animal, pode. Pode. Olha, eu preciso dizer uma coisa. Nesse universo de procurar alternativas ao leite e aos derivados de... Nós descobrimos que tem coisas que são muito caras, tem coisas que têm um preço mais acessível. Aí morre naquela história do hábito. Você não precisa beber dois litros de leite por dia. Quem não tem o conhecimento, sofre. Mas o conhecimento está disponível para todo mundo. Tem receita até, deve ter receita de leite de pedra no YouTube. É importante sempre a gente pensar que a gente tem que buscar informação e deixar de lado a preguiça. Muito fácil se acomodar e dizer, pra mim não dá. Largando a história lá de consumir o leite, porque o leite afeta as nossas vias respiratórias. Vai aumentar a produção de muco, de catarro, vai entupir o peito, nariz escorrendo, a sinusite, o negócio tudo inflamar, cheio de pus. Tira o leite pra você ver. Uma semana sem leite, seca tudo. Nós temos um amigo que sofre de asma crônica há muito tempo, muitos anos. E ele adora queijo. Então, toda vez que tem alguma coisa, uma pizzada, ou tem lá uma coisa que come muito queijo, você vê quase que imediatamente piorar o quadro dele. Do resultado disso no organismo dele. Então, é importante ter responsabilidade. Vocês que são pais, mães, avós, tias, tios. Atenção no cuidado com a criança. Mamar no peito estimula todo o desenvolvimento do aparelho fonador, do aparelho respiratório da criança. A força que ela tem pra sugar o leite e o contato que ela tem com a mãe, isso tudo estimula o sistema imunológico dela e desenvolve o organismo pra ter resistência. A primeira vacina que uma criança toma é leite materno. Vem todo o sistema imunológico necessário pros primeiros anos de vida dela. Então, se você tem uma criança em casa e você está amamentando, lembra, até os seis meses, exclusivamente leite materno. E se você puder, se você conseguir ir até os dois anos de idade, seria o ideal. Vamos falar de um cenário ideal. É um cenário ideal. Se você conseguir amamentar a criança até os dois anos, depois da introdução alimentar, do chazinho, da água, do suco, vá com o leite materno por mais tempo. É o melhor presente, é o melhor benefício que você pode trazer pro seu filho. Tá certo? É isso aí.